O mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia Se consumarão, então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que meu Deus Não tenho medo Dispor minhas fraquezas Efeitos e falhas não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça não possa me achar Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor que meu Deus Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Nada melhor Que meu Deus Torna o luto em festa A vergonha em glória Traz beleza às cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro E semua O céu Torna o limp clearly O amor O Senhor O Senhor Pode fazer O Senhor Pode faz Pode fazer Pode fazer O Senhor O Senhor Pode fazer Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que meu Deus Não há nada Nada melhor Nada melhor Não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que meu Deus Tornar o luto em festa A vergonha em glória Traz beleza às finas O Senhor pode fazer Traz a vida ao seu futuro Traz de nossos soldados Faz tomar um caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Tudo em festa A vergonha em glória Traz beleza às finas O Senhor pode fazer Traz a vida ao seu futuro Traz de nossos soldados Traz de nossos soldados Traz de nossos soldados Alumar um caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Toda a glória a Ti, Jesus Aplausos 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 Aplausos